Como é que chama? Saco Cheio TV Saco Cheio Ponto TV Ah, tem essa também, né? Quem paga a conta? Olha, eu acho que no primeiro encontro é delicado ele pagar Tipo, eu quando saio com uma menina eu pago Porque eu acho constrangedor O... Ai, eu tomei três e então Eu acho, esse tato do dinheiro No primeiro encontro, quando você tá tentando ser sexy É um saco, é Eu acho meio, corta clima Tu fala, bom, ela vai pagar 56 com 20 Eu acho meio Tipo, quando eu saio com uma menina, tipo, num date Eu pago tudo e resolvo ali Tipo, não, eu pago, deixa Tipo, pra não... Mas por que ela não faz isso? Aquele climão Às vezes ela pode fazer também Ah, entendi Mas de novo, caçar as duas olhando Tá Mas e quando é um cara e uma mulher, é obrigação do cara? Cara, eu acho que é gentil Aí o machismo é legal É, aí é bacana Mas até agora, desde que eu citei aqui, eu nunca disse cara coerente É verdade Cara, mas eu acho que é gentil E eu vou dizer que eu me sinto, tipo, ai, que legal Ele faz questão da minha presença A gente se sente um pouco príncipe É, ele quer... Ai, ele quer me agradar Ele quer me tratar como uma príncipe Ah, vou dar a megalha de boceta pra mim É isso, ele só quer me comer Mas, tipo, aí tu vai pensar Ah, o cara só quer te comer Bom, aí pra me comer, ele não quer pagar três cervejas? Tipo, o quão barato eu tô, sabe? Tipo, o cara não quer pagar três cal O prometer em mim, entendeu? Então é muito ruim Aí eu penso, tipo, porra Sei lá, né? Mas e se o cara... Olha o Redpil, Redpil que tá vindo Não, é, vamos Redpil, Redpil Redpil, peraí Ah, tá vendo? Não, ele tá transformando Me segura que tá vindo Ia ser muito bom, ia ser muito bom E se... vamos inverter a situação? E se o cara pensar Ah, ela não quer pagar três... Igual aquele negócio do Iupetem É, Iupetem Eu vou fazer o Iupetem E se o cara pensar Ah, ela não quer pagar três cervejas pra sentar na minha piroca maravilhosa Mas aí é quem tá mais gostoso Ah, então é isso que interessa É quem tá mais gostoso É por isso que o Caio Castro não paga Exatamente Aí vem o Zezinho militante do Redpil Tá Querendo dar onde caiu Pelo menos ele tá sendo honesto aqui nesse programa Se o cara for... Não, se o cara for muito foda Aí você paga Não precisa ser muito Tem que ser um... Tá, não, pica, foda Não, então, mas é tipo assim Não, pagar não, dividir, né? Do carilhos É, dividir, dividir Não, não, tá louco Se for um cara... Não Ah, vamos lá, vou cair O máximo, dividir Cara do Maresquim Dividir Dividir? Dividir Caralho, vocês são muitas vezes É, eu não vou pagar a janta pro cara, né? Mas se ele for... Qual que é o teu... Além disso tudo, ele é milionário Não, calma aí Qual que é o teu... O teu cara? É o Whindersson O Whindersson é o Damiano do Maresquim pra você? O quê? O Whindersson dela é o meu Damiano É É o teu sonho de consumo? É Não, não Não, a gente não tá julgando Valoríssimo Cara, eu acho que tipo Pô, o Whindersson é top Pra mim, né? Você não pagaria pra jantar com ele? Mas por que ele é milionário? Poxa, que loucura, bicho Se ele é milionário, tem que o mínimo Ele me pagar Se eu sair com uma mulher milionária Aí ela paga E eu quero muito ela Ela quer um pouquinho menos eu Eu acho que se... Tipo assim, ó Uma outra coisa que eu acho A hipocrisia tá vindo, quer ver? Quando? A hipergamia A hipergamia tá vindo Ó, Bruno A hipocrisia tá vindo Ó, prepara o corte, Bruno O corte da hipergamia Prepara o corte A hipocrisia feminina Não, por exemplo assim Uma milionária É tua homina muito rica Te ama pra sair Tá? Eu tenho um amigo que passou por isso E ela escolheu o restaurante Eu acho que ela tem que pagar Isso Se ela escolheu um lugar em que Tipo, ela não pensou Se você seria capaz de pagar Sim Entendeu? Tipo assim, ah, vamos jantar no Paris 6 Aí você tá saindo com um fudido Não, você não vai Essa merda desse lugar Não, mas assim É uma valsa Esse lugar é uma valsa É, mas assim A gente tem um lugar que Super faturado Um risoto de 200 reais É, isso Aí eu não vou levar Tipo, você não vai levar Uma pessoa que Assim como o cara Por exemplo assim O cara, tipo Que eu sei que você Quer fazer uma presa Vou te levar Tipo, num sushi legal Se o cara não me consultou Antes eu teria como pagar Aquele sushi Verdade Eu acho que é delicado pagar Porque ele não sabe Uma coisa financeira A não ser que eu fosse Tipo, publicamente rica Né? Tá Então qual que é a conclusão? Ou mais gostoso Ou mais milionário Mas a mulher nunca Ou se ela for A mais gostosa Ah, tá Ou a milionária Entendi Tá, entendi Não, ou se o cara For mais gostoso E ela for a milionária Eu me perdi tudo agora Se a milionária For milionária Ela paga Isso Se a milionária For milionária E se ela não for milionária Mas o cara for mais gostoso Que ela Ela divide Ela divide Divide Então o cara gastou Anos de smart fit Pra ficar gostoso E ela não pode pagar É, ele que pega uma gostosa Ele já que ele gastou Tá bom, dois Um gostoso Ele não vai estar saindo Com uma feia Um gostoso Uma gostosa E os dois são milionários Quem paga a conta Aí divide Não Sim Se os dois são milionários E gostosos Não, primeiro date Eu acho que o cara Tinha que pagar Por quê? Porque o quê? Dá aquela sensação Aquela sensação De Papai tá cuidando, né? Então Porque vocês acham Que vocês A presença de vocês Vale mais do que a dele Exato Não, tudo bem Não, mas aqui Sabe o que eu acho? É porque tem tanto cara Tentando O que melhor tratar Então é isso Que tá acontecendo É isso É livre mercado Livre mercado Tudo se resolve Do livre mercado Exato Então você vai sair Com um cara Que dá mais suporte Assistência E também porque Querendo ou não Sociedade capitalista O gastar o dinheiro Também significa Que você tá Sei lá Valorizando aquela pessoa De alguma maneira É tipo Agora É que também Agora que eu falo Muito isso na internet Brinco muito com isso Quando eu saio com os caras Eles têm medo Eles pagam tudo Ai que maravilha Sim, tipo Esses tempos Eu tô ficando com um cara E aí esses tempos Eu fiquei tipo Um dia inteiro Sem responder ele Porque eu tava Tinha mais o que fazer, né? Aí eu falei pra ele Ah, eu tava trabalhando E tal Ele falou Não, tudo bem Ele falou assim Imagina que você não tava Me dando um gol Tendo assim Porque eu nem te convidei Pra F1 aqui em casa Então tipo Eles já sabem As coisas Então tipo Ultimamente comigo As pessoas que eu saio Ah, o pessoal assiste Vê o que você gosta E o que não gosta E já vem adestrado Isso Que coisa boa Cara, esse cara Que eu tô saindo agora Ele tá muito assim Ele tá ganhando muitos pontos Mas ele não tá fazendo nada de net Ele só olha meus stories Vou ligar pra ele agora Ele fala Ele olha meus stories e fala Tá bom, vou fazer isso aqui Ai, que fofo Gostei Ah, mas é foda isso aí, né? Porque o cara vai fingir Até quando que ele é alguém Que ele não é Não, às vezes não é fingir É só aquela fase Que você quer agradar a pessoa Mas ele também é do meu lado Porque eu também faço coisas Pra agradar ele, entendeu? Ih, vai dar amor Isso, é verdade Ih Tomara Tomara Eu ainda gosto dele, gosto dele Mas eu também faço coisas Pra agradar ele, tipo É, tem que ser mudo É É porque os Redpios acham Que a gente não faz nada Pra agradar o cara, né? É, não, eu faço Não faz uma comidinha Cara, eu ficava com o cara Quando eu gostava Eu gostava do cara O cara era a baterista De uma banda de metal Que tocava num porão E eu ia ver É Tipo, eu já não gosto de metal Isso ninguém fala Que a gente faz É, eu não gostava de metal Já começa por aí Aí o cara Era uma banda de metal Alternativa Independente Ah, mas é sexy, né? Aí você pensa É, mas se você tiver Com protetora Se tiver um cara num porão Tocando bateria Suado Se tiver com protetora auricular, né? Tá revelando Seus fetiches? Não, das mulheres Cara, eu achava Um pouco sexy assim Só que Eu sou um antropólogo, querida Não envolva Meu sentimento isso aqui Só que igual Era tipo uma hora, né? De E daí eu Uma hora de sexy Cara, eu não aguentava Mais o momento E eu falava Nossa, arrasou Você daí Tipo assim A gente Eu falava Nossa, arrasou Era ela indo no meu stand-up Nossa, eu fui muito Nossa, total, amor Você conseguiu traduzir agora Que lindo No começo é legal, né? 20 vezes a mesma piada na cabeça Cara, mas é também Quando você vai abrir Abro muito show Da mesma pessoa Dos amigos Puta Você não aguenta mais Tem que rir, né? Porque é verdade Não, eu saio Já abro show Vou fazer alguma coisa Porque tipo Assistir Putz, eu não aguento mais Às vezes a pessoa fala E você completa a piada já Então concluímos que O mais gostoso O homem paga É Porque A mulher tem concorrência Então quem For o melhor É o livro de mercado Isso O livro de mercado da xoxota Isso Quem quer o produto Mas vocês estão se tratando Como mercadoria Vamos falar É, mas tá Foda-se É foda-se também, né? Ah, eu quero sinceramente Todo mundo quer ficar com quem Te trata melhor Exato É Ninguém quer Tipo, ficar com alguém Que foda-se você É O Arthur dá presentinho Flores É, eu acho Paga janta toda vez E diz que eu gosto Conheça a sacocheio.tv Aqui você encontra Programas bons demais Pro YouTube Sendo assinante Do sacocheio.tv Você vai ter acesso Aos seguintes programas Desinformação Ao vivo Às segundas e quartas Às nove da manhã Tarja Preta FM Ao vivo Sábados quinzenais Às dezesseis horas Notas sobre notas O nosso programa musical Apresentado ao vivo Pelo Tiago Carvalho E os clássicos Cagando e Andando Toda quinta-feira E podcast sacocheio Toda sexta-feira Esse é o sacocheio.tv O nosso grupo de literature O posso estar mostrando Do sacocheio.tv Não há Kathy Obrigado.